E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana nessa quarta-feira, antecedendo a atualização semanal da Rockstar, dia 10 de março de 2021 Galera, vou estar mostrando, muita gente me perguntando e me pedindo para estar trazendo um glitch de duplicar solo Exatamente Galera, ainda funciona sim um método aí Mas depois de um patch que a Rockstar colocou, ficou muito mais difícil Galera, recomendando, não recomendo Deu para entender? Recomendando, não recomendo fazer este método Apesar de ser com a ajuda de um amigo, tem outros métodos que são muito melhores e eficazes Este glitch solo, tá galera? É uma M pontinho Exatamente Não compensa pelo tempo que você vai gastar, até mesmo para estar bugando, tá? Porque a gente precisa um modo de mira diferente Dá para fazer também sem o modo de mira Mas eu vou mostrar com o modo de mira Vamos precisar daqui, ó Pizza Wasser, tá? Em qualquer loja de conveniência, no escritório complexo, você consegue comprar as 10 Pizza Wasser, ok? Vamos ter que ter aqui o nosso escritório executivo Qualquer um da cidade de San Andreas vai dar certo, tá? Portanto, temos que ter lá dentro as garagens vazias Exatamente, tá? E aqui dentro, tá galera? A gente vai precisar também de ter a oficina executiva Para estar fazendo qualquer mudança no veículo assim que ele for duplicado Galera, repito Não compensa e é muito ruim esse glitch, tá ok? Olha só, o centro de operações móvel também é obrigatório a gente ter E a configuração no espaço 2, oficina de armas ou módulo vazio Para que no espaço 3, dê para a gente estar adicionando o armazém pessoal de veículos Aqui dentro, vocês vão deixar qualquer veículo que vão estar perdendo No meu caso, eu vou deixar essa racuchô, tá? E só para lembrar, tá galera? Muita gente fala, olha a placa 603 é o final da placa deste veículo que eu vou estar perdendo Duplicando com placas limpas, obviamente que vai passar para o carro duplicar Ok? Muita gente fala, ah, o glitch é massivo Galera, se vocês conseguirem fazer uma duplicação com esse glitch Já é o bastante Porque é muito difícil fazer uma nova duplicação na sequência Ok? Então, eu vou mostrar, tá galera? Porque tem muita gente falando e perguntando se tem um glitch solo Então eu vou mostrar que tem, tá? Funciona, mas é muito ruim Não recomendo Bom, já estou dentro do meu centro de operações móvel Para isso, tá? Eu vou fazer com modo de mira diferente Então, a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando, tá? Se você não tem amigos, vem aqui na comunidade do Capitão Caverna Porque já somos mais de 28.600 membros, amigos e parceiro Não precisa ser amigo para estar se juntando à nossa comunidade Ok? Clique aleatoriamente em qualquer jogador que estiver por aí Tá galera? Para saber se ele está com modo de mira diferente A gente aguarda o primeiro alerta e volta nele lá Olha só que aí este está Então eu cancelo Vou lá de novo Galera, o segredo, um dos segredos desse glitch O alerta tem que vir muito rápido Mas muito rápido mesmo Se não fica travado Olha só, option GTA Online Deixo aqui em cima do kit criminal em comprar Vou apertar juntos X e R2 ao mesmo tempo E vamos seguir o jogador Olha só que não deu a tela preta Então eu não vou seguir, tá? A gente é expulso Obviamente aqui do com E aí a gente retorna No momento que eu for acertar aqui, tá galera? Eu vou colocar em câmera lenta E na velocidade normal para vocês verem Que tem que ser muito rápido Ok? Vamos lá Vou seguir novamente para que o alerta venha rápido Olha só como é que está vindo muito rápido O alerta, ok? Vamos lá Option GTA Online Vem aqui no kit criminal Vamos ficar em cima de comprar X e R2 ao mesmo tempo Olha só Não deu Então a gente veio para o Shaq Card Volta E olha só galera Tem que ser muito rápido Para fazer isso aqui Tá? Olha só Deu certo Tela preta Rapidamente botão PS duas vezes Clico para entrar na seção do amigo Veio o primeiro alerta Eu confirmo Veio o segundo Eu cancelo Tá descendo da moto Aperta o menu de interação Agora eu vou mostrar na velocidade Normal para vocês verem Como é que é isso aqui Olha só Vamos lá Option GTA Online Kit criminal Deixo em cima de comprar X e R2 ao mesmo tempo Olha só Ok? Confirmo o primeiro Cancela o segundo E aperta o menu de interação Não fechem o menu de interação Porque senão tomam a tela preta infinita Para quem não está acostumado a fazer isso aqui Vai demorar bastante Tá galera Para pegar a manha disso aqui Não é nada fácil Ok? Olha só A gente vem em inventário Lanches E vamos tomar aqui as Pizza Wasser Para que ele tome todo o conteúdo da garrafa Clique duas vezes bem rápido Em cima da Pizza Wasser Tá? O segundo clique É mantenha pressionado o X Ou o A Para quem é do Xbox One Vou dar uma super acelerada Até que ele caia desmaiado Em coma alcoólico Tá galera? E aí a gente vai aparecer Na frente de um hospital Ok? Percebam-se galera Que para mim aqui está a noite Tá? Então O que a gente pode fazer aqui? A gente pode registrar Como chefe do seguro service Pegar um veículo de chefe Tá? Ou até mesmo também Pegar um veículo pessoal Tá galera? Olha só Que eu vou registrar Como presidente do motoclube E vou solicitar aqui Uma opressora MK2 Não vai fazer diferença alguma Tá galera? A gente já está bugado Tá? Diferente dos métodos passados Tá? Que eu trouxe aí Mais antes do pequeno patch Que a Rockstar Colocou aí Semana passada Nesse glitch aqui Ok? Então eu vou dar um corte Aqui também Para não estender mais ainda E já estou aqui Bem no ponto Aonde a gente costuma Fazer o glitch De pegar carro Para o amigo Vou esperar amanhecer Um pouco Para mostrar Detalhadamente Tudo para vocês E já volto com vocês Aqui rapidinho É um cortezinho rápido Tá galera? Só mesmo Para chegar aqui É o dia Ok? Vamos lá Olha só Já solicitei O meu centro De operações móvel Ele aparece aqui Tá? E agora a gente vai levar Este veículo Né? Esse nosso caminhão Até Aonde a gente Tem que fazer As duplicações Por isso que eu vou dar Uma super acelerada Tem este shopping A gente passa por ele Né? Vira aqui a direita E é bem aqui Tá galera? Parece que é um hospital Aqui ó Tá? Galera Uma das dicas É colocar o caminhão Bem no centro Veja que tem um 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 Duto de ar ali ó Olha só Já bati no duto de ar Tá? Bem aqui Tá galera? Veja como é que eu vou colocar A cabine do caminhão Eu vou colocar ela Encostada Quase que encostada No muro Tá? Na parede esquerda Aqui do vídeo Olha só Olha lá como é que eu coloquei Ok? E a traseira Fica um pouco reta Digamos assim Olha só A gente Eu fiquei travado aqui Olha só que bug louco Tá? Vamos lá Agora sim Eu vou virar ele Todo pra direita Pra nossa esquerda Aqui do vídeo Ok? Olha só Saio do caminhão E agora galera É um dos momentos Críticos Desse glitch Pode acontecer Pode acontecer de você Tomar uma tela preta infinita E aí galera É só começando Tudo de novo Fecha o jogo Ou É Suspenda o aplicativo Porque deu a tela preta infinita Já era Essa parte aqui É questão de sorte Ok galera? Por isso Que é um glitch Que não compensa Só estou trazendo o mesmo Pra mostrar Que funciona Com muitas dificuldades Mas funciona Tá bom? Olha a placa do meu Isso e Futuraço Galera Tá? Vai pegar a placa Daquela moto Que está bugada Dentro do meu caminhão Ok? Vamos lá então Olha só Uma outra dica Que eu deixo aqui Tá galera? Pra quem Quiser tentar Aventurar A fazer esse glitch Olha só Vou deixar o veículo Bem Na traseira do com Aonde me dá ali A opção de colocar A setinha da direita No limite Olha só Vou chegar um pouco Pra trás Um pouco pra frente É aqui o ponto Deixo a porta aberta Ok? Entro agora Na boleia do caminhão E vamos apertar A setinha da direita Pra estar Desacoplando A cabine Da carreta Olha só Sai do caminhão Rapidamente Vamos entrar Dentro do carro Que a gente está duplicando Já vai entrando E colocando Setinha da direita E X Setinha da direita E X Setinha 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 E X Pronto Agora é a hora Tá galera? Vai começar a carregar No canto inferior direito Se der em sorte A gente vai aparecer Com o carro duplicado Se não Feche o jogo E vá pra outra aventura Aí Tá galera? Porque não é nada fácil Olha só Tive sorte Pegou a placa Daquela moto 603 A placa Daquela Rakucho Ok? Pra estar salvando Este veículo Agora a gente Precisa ter Vagas vazias No escritório Executivo Tá? Se tiver Vagas Cheias A gente não vai conseguir Salvar o veículo Tá? Porque aí Se substituir O que aparecerá Lá dentro Será um Elege RH8 Ou o carro Que você usou Pra bugar Dentro do caminhão Ok? Então galera Tá aí É... Tá funcionando Resolvi trazer Pra mostrar Que funciona Porém Eu não recomendo Porque o Glitch É uma M Pontinhos Ok? Quer tentar Uma nova duplicação? Basta você Comprar Uma Elege RH8 Aqui na Legendary Tá? Ou uma Fajo Que você quiser E coloque Dentro do caminhão Volte Para o lugar Onde vocês Começaram lá A duplicação Onde o caminhão Está Né? Olha só Aqui a gente vai Direto pra oficina Tá galera? Pra gente tá fazendo Qualquer mudança No veículo Ok? E aí Se fizer alguma mudança Que o veículo Já estará salvo Então Se você quiser Continuar Duplicar A se arriscar A fazer isso Tá? Então volte Lá para onde O caminhão está Acople Novamente A cabine Da carreta E faça O mesmo processo Que a gente Fez lá Na traseira Do copo Se você tiver Sorte Vai conseguir Duplicar Um atrás Do outro Mas eu acho Um pouco Difícil Ok? Então a única Coisa que eu peço É o like Não pelo glitch Não pelo glitch Tá galera Mas sim Pelo vídeo Pelas dicas Tá? E pela franqueza Que eu estou sendo Trazendo Sempre aqui Para vocês Que o glitch Não compensa Fazer Ok? Olha só Eu vou simular A compra aqui De um veículo Só para mostrar Que o meu veículo Original Está dentro Da arena War É? Eu coloquei aqui Como Pink Car Olha só Car Pink Ok? Então é isso aí Espero que tenham gostado Like no vídeo E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau